A CIDADE NO BRASIL Gostei muito de dar o workshop, é na verdade uma experiência nova para mim, era um workshop curto, de uma hora, com um público bastante heterogêneo, apesar de serem todos músicos, mas com diferentes instrumentos, havia somente dois violoncelistas, mas enfim, o que eu fiz, creio, foi passar a minha experiência pessoal, a forma como eu toco, a experimentação que eu faço à volta do violoncelo, quer seja acústica, quer também seja eletrónica, mostrei-lhes como se processam os pedais, estamos a falar de um público relativamente jovem, que é dos 12 aos 18, 20 anos e queria mostrar que é preciso e é possível ir atrás de uma linguagem musical mais pessoal, mais própria e pegar nestas ferramentas que nos vão transmitindo, nas aulas da escola, de música, onde eles, a escola que eles frequentam aqui em Barcelos, a ASA, e pegar nestas ferramentas e transformá-las também numa linguagem pessoal e de procura e de experimentação, se for esse o objetivo deles. Obrigado.